E aí galera, Leandro Lima na área. Neste 10 de dezembro foi criado o Prêmio Nobel, um dos mais importantes já criado pela humanidade, tendo entre seus vencedores Albert Einstein e outros nomes notáveis. Mas você sabe como surgiu o Prêmio Nobel? Fique até o fim deste vídeo e você vai ficar sabendo. Está no ar o nosso vídeo sobre o dia de hoje na história. Então, roda a vinheta, produção! Salve, salve, nação brasileira! Antes de começarmos a história deste dia 10 de dezembro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Marque eles aqui nos comentários. Aqueles que gostam de história, de curiosidades, gostam de ficar sabendo um pouco mais do que aconteceu. Então, marque eles aqui nos comentários. Beleza? E se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique em gostei. Mas se você estiver no Facebook, curta e siga a página. E claro, coloque-a como página favorita para receber conteúdos novos toda vez que a gente postar algo bacana feito especialmente para você. Em um dia como hoje, no ano de 1901, eram entregues os primeiros prêmios Nobel em uma cerimônia realizada em Estocolmo, na Suécia, nas áreas de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. A celebração foi realizada cinco anos após a morte de Alfred Nobel, o inventor sueco da dinamite e outros explosivos. Em seu testamento, Nobel determinou que parte de sua grande fortuna fosse destinada a um fundo que seria distribuído anualmente sob a forma de prêmios para aqueles que, durante o ano anterior, tivessem trabalhado em benefício da humanidade. Embora Nobel nunca houvesse fornecido nenhuma razão pública para a criação do prêmio, acredita-se que ele tenha feito isso como um arrependimento moral sobre os usos mortais de suas invenções. Atualmente, o prêmio Nobel é considerado um dos mais prestigiados do mundo em vários campos. Vencedores notáveis incluem Albert Einstein, Martin Luther King Jr., o Dalai Lama e Nelson Mandela. Várias lideranças e organizações por vezes recebem o prêmio Nobel da Paz e vários pesquisadores muitas vezes compartilham os prêmios científicos para as suas descobertas conjuntas. Em 1968, o prêmio Nobel de Ciências Econômicas foi criado pelo Banco Nacional Sueco e concebido pela primeira vez em 1969. A Real Academia Sueca de Ciências decide os prêmios de Física, Química e Ciência Econômica. O Instituto Sueco Médico-Cirúrgico Karolaine da Suécia determina os prêmios de Fisiologia ou Medicina. A Academia Sueca escolhe o vencedor de literatura e um comitê eleito pelo parlamento norueguês elege o vencedor do prêmio da paz. A cerimônia ocorre anualmente no dia 10 de dezembro, dia da morte de Alfred Nobel. E aí, gostou do vídeo? Vamos deixar links na descrição do vídeo de livros para você comprar e saber mais sobre o prêmio Nobel e, claro, sobre Alfred Nobel. E para encerrarmos, não se esqueça, clique em gostei e se inscreva nas nossas redes sociais e coloque-as como favorita para receber mais conteúdos bacanas como esse que você está recebendo hoje. Beleza? Feito? Já se inscreveu? Tá ok então. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Fui!